...engana a imprensa dizendo que joga muito. Mas peraí, você não gosta do Van Dijk então? Não, não gosto não. Por quê? Porque ele joga o jogo dele, ele não joga o jogo da equipe. Como assim? Explica isso pra galera. Como assim o Van Dijk joga o jogo dele? Você viu a Copa do Mundo? Essa Copa foi o que menos acompanhei, né? Até porque tava em viagem, tava curtindo a minha filha, meus netos. Eu vi um cabeludinho jogando ao lado dele que deu aula. Assim como o Marquinhos deu aula pra seleção brasileira também, em participação, proatividade, em cobrir falha dos colegas, em fazer coisas que não era nem dele pra fazer. E ele fez porque ele se ofertou pra fazer. Não era a bola dele, mas ele foi. Então, esse zagueiro cabeludinho do... O Aker. É. Você joga no Master City. Então, deu aula. Eu vi que eu vi um jogo dois. Ele deu aula. Mostrou como é a função do zagueiro. E é canhoto, hein? Zagueiro canhoto. O Van Dijk não, tanto é que ele é muito criticado pelo Van Basten. Mas eu nem sabia que o Van Basten falava assim, não vai trabalhar de dribb nunca, porque ele não dá combate. Eu nem sabia disso. Eu já tinha essa leitura antes. Porque eu já tinha visto os jogos dele, né? Vai criar um monte de confusão. Os caras vão falar, pô, você é uma perda de pau, quer falar mal do Van Dijk? Pô, é opinião, filho. É opinião. Cada um tem sua opinião. Você pode achar o cara craque, eu não acho. Eu já tinha visto o cara craque. Obrigado.